Ai, ai, eu acho que eu estou diva, assim, com esse look, fecha, ai, lalá, tomara que eu não pegue, restrição de idade, cadê meu filho, Jorge, Jorge, tá aí embaixo, mamãe, tá aqui, Jorge, ah, o que você tá fazendo, garoto, tô brincando, toma, ai, toma, não, não, não apareça de mim, não, olha só, a babá já não aguenta mais você, ela falou que você é um capeta, ah, mãe, mas também, né, eu tenho uma mãe tão doida, puxei você, mamãe, ô, Jorge, diga, mamãe, não há nada, mamãe, saí pra trabalhar, toma, toma, mas já, mãe, tudo bem, já, eu vou sair pra trabalhar, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tá pronto, fica na sua aí, moleque, senão, ó, ó, é castigo, tá me ouvindo? Tô, 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 tô de bom aqui, beleza, vou me comportar muito bem, a gente sabe disso, ai, tchau, ô, Jorge, oi, mãe, só uma parada aqui, mamãe, mamãe vai trabalhar e depois de noite vai voltar, tá, eu deixei meu celular bem lá em cima na cabeceira, não mexe nele, tá, tem coisa errada lá, Hum, tá bom, ai, tchau, mãe, se cuide, tchau, filhão, ai, tá difícil sair da porta, beleza, abre o portão, rima, vai embora, tranquilo, foi massa, e aí, tá afim? Ai, 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 que coisa chata, mamãe foi embora, e agora, hum, o que que eu faço? Vontade de assistir YouTube, assistir os vídeos, eu gosto muito de corrida de carros, é muito top, topzaço, Ai, fala nisso, mamãe disse que o celular dela está lá em cima, o celular dela é o melhor de todos, sabe a minha coisa? Eu sou o Jorge, eu vou subir, com certeza, vou pegar o celular dela, nem vai se confiar, com certeza, todos nem tá aqui agora, tô dominando esse lugar, minha casinha lá do celular, mamãe, onde você deixou? Ah, aqui, hum, hum, que demais, que top, eu sabia que isso ia acontecer, ele mandou um vídeo novo, ah, que da hora, gostei desse carro, hum, eu vou querer isso pra mim, eu vou querer isso pra mim, tive uma ideia, eu vou participar de um racha também, Vou aproveitar, já que eu tenho um amigo que sabe desses esquemas, hum, vou falar com ele, hum, eu conheço uma loja muito boa, mas antes disso, eu preciso de dinheiro, minha mãe tem dinheiro, vou acessar o Itaú, ok, eu sei a senha dela, elas não sabem que eu sei a senha dela, hum, 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 Que legal, olha só, opa, comprei um carro, hum, hum, Mitsubishi, melhor ainda, super importado, top, 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 esse aqui vai, mais esse carro, vou comprar tudo isso aqui, oh, oh, tava com o dinheiro, Eita, campainha, quem será, hum, maneiro demais, que que é isso, agora sim, chegaram os carros, foi bem rápido, que que é isso, melhor do que essa década, hum, qual carro que eu vou experimentar primeiro, vai esse aqui, que lindo, que que é isso, é um Nissan, top, Laranja, hum, mal vejo carros desse jeito aqui na rua, eu vou ser exclusivo, uh, deslizante ainda, que maneiro, que maneiro, pera, pera, esse aqui já achei muito veloz, só um pouquinho que eu andei ali, ah, e aquele ali, nossa, aquele carro preto e azul, uh, que show, que show, que show, que show, pera aí, eu vou pegar ele, Uau, parece ser melhor ainda, viu, que carro legal, o design dele, uh, parece até futurístico, que que é isso, uuuh, ó meu drift, amei, esse aqui pra mim vai ser o melhor, hein, uuuh, carro, olha só, eita, arranhei ele, espero que não seja ruim, viu, Hum, qualquer coisa, minha mãe, né, me empresta o cartão de novo, pena que, passou do limite, espero que ela não ache ruim, espero que minha mãe não brinca comigo, ok, oh, e esse carro branco aqui, uau, uau, uuuh, minha nova ninja, maluco, uuuh, bolada, eita, caraca, olha os carros desse maluco aqui, eita, fala aí, mano, beleza? Eita, que que é isso, tudo em cima, tá tudo certo, tudo certo, ó, minha ninja aqui, ó, que eu comprei, ó, pode entrar aí, olha só meus carões, tô vendo que tua garagem, tô vendo que tua garagem é brava, hein, moleque? É muito brava, olha só o tanto de carro que eu tenho aqui, o que que você achou, firmeza? Que isso, muito doido, deixa eu ver, ó, McLaren P1, que louco, hein, qual é teu nome, moleque? É George, o seu? Ah, meu brinque, pô, que bravo, moleque, caraca, eu vou comer a ninja aqui, ó, uau, que legal, homem, ih, já senti uma ideia, muito top, o que que você acha? Se a gente ir disputar um round, você na sua moto, motozona aí, maneira, e eu com algum dos meus carros aqui, o que você acha? Ah, vambora, véi, vambora pra achar uma corridinha aí, então, é, mas o que que eu vou ganhar, se eu ganhar a corrida? Você pode levar qualquer um carro desse Qualquer, eu quero todos, se eu ganhar, eu levo todos os carros, tu não se garante? Eu garanto, com certeza que é George! Então pega o melhor aí, o mais rápido que tu tiver, e vamos apostar a corrida aqui, quero ver tu pegar a minha ninja Eu acho que deve ser esse carro bem ali, deve ser melhor, deixa eu ver aqui Quero só esse, moleque Vamos, George! Ó, peguei aqui o carrão, calma, tem que dar ré aqui, ó, só pra quem é forte Beleza, ó, pode ser aqui a largada, a largada pode ser aqui, ó Se passar do poste, do lado direito, a gente vai, pode ser? Três, dois, um e... vai! Uhul! Danundrão, danundrão! Uhul! Ah! Vambora! Que isso? Que moto, hein? Ah, agora a gente tá atirando Eita, nós! Eita! Uhul! Uhul! Meu carro acabou, tô! Uhul! É tudo meu, George, já era, eu sou o vencedor Uhul, vambora, mulher, eu vou pegar o celularzinho aqui, ó Meu carro, peguei, tá foda doido, moço! Ganhei, George! Ué, cadê o George? Que, pô, vai foder! Eu ganhei a corrida, mas cadê o George? Toma, pote! Eita, caraca, mano, não é possível que o George não sabe dirigir, o George é muito ruim dirigir, mano! Por isso que ele perdeu a corrida, porque... É possível! Todo mundo, você vai ganhar todos os caras! Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? O ciclista veio e morreu! Eu morri, George! Que droga foi essa, George? Ô, George, que... Tu falou... Tu falou que o carro já está explodindo, seu bosta! Tá tudo explodindo aqui! E até o ciclista veio da sua moto e morreu explodindo! Coitado! Vem cá! Ai, ai, já é! Oi, George! Calma aí! Ai, que droga! Ih, já veio até a ambulância aqui, ó! Aham! Olha o ciclista aqui! Adios! Caraca, velho! Mas que droga foi essa! Então, beleza, George! Vamos lá! Vamos voltar pra tua casa lá! Que eu tenho que pegar meus carros novos! Uh! Vambora, moleque! Eu vou pegar tudo lá, já é, George! Vai correndo atrás de mim! Eu vou de baixo! Tô nem aí! Beleza, George! Já peguei todos os carros e levei lá pra minha casa! GG, moleque! Valeu, hein! Tchau, catário! Ai, ai, ai! Perdeu tudo! Sai fora! Perdeu todos os seus carros, seu trouxa! Um dia você vai ver, hein! Quem sabe tem o troco! Ai, ai! Ai, ai! Cheguei do trabalho! Cadê o George? George! Cadê meu celular, George? Cadê meu celular? Oh, mãe! Pai! Pai! Tá ali onde você deixar, mãe! Tá, vou lá pegar! Ai, beleza! Ah! Tá não! Tô aqui no sofá! Peguei! Pronto! Ah! Ombra de 30 milhões de dólares! É o quê? George! O que você fez? Eu vou te pegar, Aline! Não! Eu vou te pegar, Aline! Não! Tu vai ser todo meu dinheiro! A gente vai ter que vender a nossa casa, a sua praga! Ai, eu tô! Ai, George! Eu tô odiando morar debaixo da ponte, hein! Seu desgraçado! Olha o que que tu fez com a nossa vida! Tu estragou a vida da mamãe! Ah, mamãe! Ah, mamãe! Desculpa! Eu pensei que você ganhava o dinheiro, mamãe! Ah! Ah! Não! 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 É bom estar